E o único cinema da capital e de Goiás que exibe até hoje filmes fora do circuito comercial completou esta semana 30 anos. E ao longo do tempo ele resistiu com o objetivo de oferecer filmes de qualidade, além de debates e oficinas para aqueles que são amantes da sétima arte. Parece que foi ontem, mas era julho de 1989 quando o Cine Cultura foi inaugurado. No prédio localizado na Praça Cívica, a sala de cinema tem na história de 30 anos o desafio e a resistência. É a única da capital que desde a inauguração só exibe filmes do circuito alternativo. Em Goiás, em Goiânia, é a única sala com esse perfil. 30 anos cumprindo esse papel, existiram outras salas, várias caíram, se transformaram em outra coisa, o Cine Cultura continua aqui, se não fosse por ele, dezenas de filmes não passariam em Goiânia. Há 30 anos, sobretudo como uma iniciativa exclusiva do governo do estado de Goiás. É algo a se celebrar. É esse compromisso que o estado tem na manutenção das atividades dessa sala, considerando o perfil dela de exibição de filmes não comerciais. A programação tem um público muito segmentado, mas todos devem se apropriar deste espaço que é referência em filmes de qualidade. A cada estreia tem sempre mesas de debate sobre a obra exibida. A difusão de produções audiovisuais goianas é contínua. Os filmes goianos é um compromisso nosso para se discutir o que é feito aqui. Trazemos um crítico com o professor daqui para justamente a gente ter uma compreensão e uma discussão desse cinema de Goiás que hoje em dia produz muito. Para você que não sabia, o Cine Cultura também promove mostra temática de filmes, mostras especiais, a programação é diária de segunda a domingo e o valor do ingresso é simbólico. Enfim, ele tem todos os atrativos para aumentar a formação de público e fidelizar o que já possui e tem paixão pela sétima arte. Na grade de programação, três longas metragens estão em cartaz. A tradicional projeção de 35 milímetros agora está em sintonia com a tecnologia digital. A programação é criteriosa e por isso as parcerias dão consistência ao que vai entrar em exibição. A programação de cinema se divide basicamente em duas categorias. Uma, que é o grosso da programação, é sempre uma negociação com as distribuidoras de filmes. Os filmes que entram em cartaz e há cobranças de ingressos. E existem as sessões especiais, geralmente gratuitas, depende do contrato de cada parceria, de cada apoio. Que aí vem, por exemplo, com a Aliança Francesa, que é uma parceria que a gente tem recentemente, que a gente começou a trabalhar com ela em fevereiro. E graças a uma parceria com a Embaixada da República Federal da Alemanha, o Cine Cultura promove a mostra Werner Herzog. Fabrício comenta sobre a obra do cineasta alemão, que vai ser exibida de 24 a 28 de julho e de graça. Ele sempre vai trazer uma faceta mística, espiritual, filosófica, porque quase todos os filmes ele narra, os filmes. E é incrível, porque assistindo a um filme dele, você se sente mais humilde diante do mundo, que é muito maior que a gente. Eu acho que às vezes o homem se acha muito arrogante pelas coisas que ele consegue fazer. Com uma programação que honra o projeto da sala de exibição, é necessário de ferramenta que conceda mais visibilidade ao único cinema que exibe filmes do circuito alternativo. A gente conta com o apoio de vocês, da imprensa, para divulgar as nossas atividades. Eu acho que é um trabalho em conjunto, e pelo carinho que a sociedade tem pelo cinema, e que a imprensa também tem, somado aos esforços do Estado, acho que juntos podemos sim dar cada vez mais notoriedade às atividades do cinema.